Seja bem-vindo a mais um vídeo informativo. Este é o quadro Dica de Curso. O diferencial desse quadro é que apresentamos cursos profissionais por preços insignificantes. Apesar do curso ter sido feito na Unity 5, ele é aplicável à Unity 2018. Eu, particularmente, não tive problemas. É claro que os resultados acabam sendo bem mais satisfatórios na nova versão da Unity. Você que está começando na Unity ou simplesmente quer se aprofundar no assunto, esta é uma grande oportunidade. Este é um curso completo sobre iluminação. O curso possui 4 horas. E o melhor, o curso é super bem avaliado. Quando você entra na página, basta ver a classificação. Pessoal, visite a nossa playlist Dicas de Cursos. São cursos incríveis de desenvolvimento de jogos e design entre R$19 e R$30. Esse, particularmente, no momento está R$23. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e falou. Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade. E diga não às drogas.